Existe aquele benefício da tarifa social, que nós já falamos inclusive várias vezes aqui no Cidade, não é? Pois é, quem tem baixa renda pode pedir e tem um belo desconto na conta de luz. Sabia que tem família que tem pessoas em casa com deficiência que também podem pedir essa tarifa? Pois é, algumas doenças podem ser enquadradas também nessa categoria de isenção, desconto na verdade, não é? A Beatriz Lacerda está com a gente ao vivo e vai explicar como se pode conseguir esse benefício. Bia. Informação importantíssima, né, Edson? Muitas pessoas em casa têm direito ao benefício da tarifa social, que concede aí um desconto de até 65% na conta de energia, mas não sabem. Por isso, não fazem uso desse benefício. E quem tem um membro com um transtorno do espectro autista em casa ou com alguma deficiência, que necessite de algum aparelho para fazer um tratamento e esse aparelho precise de energia elétrica, então, essa família também tem direito ao desconto na conta de energia. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com Patrícia Moraes, que é gerente de relacionamento com o cliente aqui da Equatorial. Muitas pessoas não sabem mesmo, né? É baixo o número de famílias que fizeram a adesão a esse tipo de tarifa. Então, para a gente lembrar, quem é que pode pedir? Que tipo de deficiência é essa que as pessoas podem pedir o desconto na conta? Boa noite. Quem tem um familiar que precisa de utilização de um equipamento para a sobrevivência humana, que precisa ficar conectado na energia, com renda familiar, até três salários mínimos, pode sim ter acesso à tarifa social. Então, o requisito da doença com o familiar, utilizando o equipamento vital com utilização contínua e a renda, que tem que ser até três salários mínimos, pode fazer o cadastro nas agências presenciais de atendimento da Equatorial. E também quem tem algum parente em casa que tenha o transtorno do espectro autista, né? Desde que use o equipamento vital para a sobrevivência. Então, qualquer comorbidade que o paciente, o enfermo, precise do equipamento para a sobrevivência, essa comorbidade pode ser classificada aí como uma doença que necessita e tem acesso à tarifa social. Para isso, a família deve solicitar esse desconto, tendo em mãos as documentações do titular da conta de energia, então, identidade CPF, a identidade CPF do paciente, do doente e uma declaração, um atestado médico e um médico filiado ao SUS ou homologado também pelo SUS. Então, no atestado médico deverá conter tanto o SID da doença, quanto os equipamentos que é necessário para a utilização do paciente. É uma lista de documentos que são necessários, né? Para que a pessoa possa dar entrada no pedido da tarifa social para essa classificação de quem tem uma pessoa com deficiência que faça uso de um aparelho eletrônico para tratamento. Quem ainda ficou com dúvida, se perdeu aí na lista de documentos, pode procurar, então, uma loja da Equatorial. Para mais informações, o cliente pode acessar o site da Equatorial, no al.equatorialenergia.com.br ou ligar no nosso call center, no 0800 0800 082 0196. Também pode buscar informações na agência de atendimento presencial. Para já fazer o cadastro, o cliente deve se dirigir às agências de atendimento munidos com a documentação para fazer o cadastro. Aqui a gente reforça aquelas famílias que têm esse paciente, né? Esse componente da família que faz a utilização do equipamento. Porque a gente vem falando sempre do critério de renda. Famílias com salário, com renda familiar, de ter meio salário mínimo por pessoa, têm acesso ao desconto da tarifa social, que dá o desconto de até 65%. Mas também essas famílias que possuem esse paciente com renda familiar de três salários mínimos. É mais um reforço das famílias que podem ter acesso ao benefício. No estado todo, são 450 mil famílias que já possuem esse cadastro. Já recebem o desconto na conta de energia. Mas ainda 200 mil clientes podem se cadastrar, né? Na maioria sendo critério de renda. Então, tem critério de renda de até meio salário mínimo, né? Consegue se cadastrar. Somente através de critério de renda. É só procurar a Equatorial munido com o NIS atualizado, que é o Número de Identificação Social. Ele tem que estar atualizado junto ao CRAS. Identidade, CPF e a conta de energia. Então, consegue se cadastrar, é fácil. Quem precisa mais de informação, entre o contato com a Equatorial. E uma última dúvida, né? Tem pessoas que vivem em uma casa alugada e acham que não podem dar entrada nesse benefício da tarifa social porque a conta não está no nome do morador, né? Ela é só inquilino. Aí acha que não pode dar entrada no desconto, mas pode também, né? Com certeza. Então, mesmo sem ser o titular da conta de energia, o cliente pode, com a sua documentação e seu número do NIS, fazer esse cadastro na tarifa social. Então, não deixa de procurar a Equatorial e fazer seu cadastro. Muito obrigada, Patrícia Moraes, que é gerente de relacionamento com o cliente aqui da Equatorial. Fazendo esse chamamento a você que está em casa, né? Que tem aí na sua família uma renda por pessoa de até meio salário mínimo, já tem direito a essa tarifa social. Mas também tem um outro grupo, que é, como a gente vem falando aqui desse ao vivo, né? Daquelas pessoas que têm alguém em casa fazendo um tratamento de saúde que necessite de um aparelho ligado na tomada, né? Gastando energia. Então, para ajudar que essa família consiga manter todos os custos aí de um paciente em casa, quem precisa usar energia para fazer um tratamento que seja uma pessoa com deficiência ou então uma pessoa com transtorno do espectro autista, também pode pedir o desconto, tá? Nessa tarifa da conta da Equatorial. Desconto que vai até 65%. Muito importante, né, Edson? Agora, claro, tem que comprovar tudo isso com documentação, com laudo. Quem tiver dúvida pode procurar uma loja da empresa, da Equatorial. Eu volto com você. Obrigado, Bia. Obrigado pelas informações, né? Um desconto importante aí. Tem o telefone aí, 0800-082-0196, para mais informações.